Isso aqui é uma zamiocu, uma prantinha. Prantou nesse balde, ó. Tá aqui, tá em cima de uma caixa d'água virada. Aqui tem essa outra planta aqui, ó. Que plantou também nessa vasilha. Ela é uma vasilha de doce, tá vendo? Ó. Essa mamãe, ela tá plantada num balde, ó. Esses dias ela pegou muito sol. Agora, o tempo mudou, eu vou botar na chuva. Que essa daqui, ó. Tá plantada aqui, ó. Tá vendo? Essa coisa aqui. Essa tá plantada nessa coisa, é um... Que tinha azeitona, essa vasilha. Essa aqui, eu tô plantada, ó. É uma vasilhinha de prática. Deixa eu tirar essa aqui da frente, ó. Essa plantinha aqui. Botar nessa vasilha aqui, ó. De prática. Esses cactos aqui, tão plantado, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Meu esposo planta aqui, pra depois passar pra um vaso. Pra outros vasinhos, ó. Ó. Tão plantado em um balde, ó. Aqui. Deixa eu mostrar, ó. Um balde. Um balde. Aproveitou esse balde. Esse aqui também é nossa vasilha de doce. Que era de doce, essa vasilha aqui. Essa outra aqui, ó. Deixa eu mostrar aí. Esse aqui era um vasinho, ó. De prática. Tá vendo? Pra botar... Eu colocava flúor artificial. Aí quebrou. Aí plantou esse aqui, ó. Tem outra aqui do lado, ó. A vasilha aqui, ó. De brigadeiro. Também, ó. Prontou esse. Também nessa aqui. Aí planta, depois vai mudando. Como tinha espaço, colocou esses três aqui, ó. Essa vasilha aqui também, ó. Aqui, ó. Vem? Aproveitou. Aí esse aranto aqui, nesse pote de sorvete. Vou mostrar pra vocês como que tem aranto aqui, gente. Olha. Olha aqui, ó. Olha que monte. Tá vendo? Ó. Mais aqui, no outro potinho de sorvete, aqui atrás, ó. Aqui assim, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Aqui. Um monte plantado nesse copinho, ó. Aqui. Nesse copinho. Aqui. Aqui foi em uma... De sabão pastoso, ó. Essa amarelinha aqui. Essa vasilha aqui atrás, ó. Essa aqui... Tem uma... Também, ó. Que era de... Tá vendo? De prática. Essa aqui era de doce. Também cortou, ó. E plantou. Tá escuro porque tá aqui dentro. Aqui. Essa aqui também. Outras amarelinhas aqui nessa vasilha. Aproveitou também, ó. Amarrou ali pra ela... Pra ela ficar em pézinha. Ó. Aproveitou também. Mais a minha cuca, ó. Essa vasilha também. Azeitona. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa roda do deserto. Aqui, ó. Que ela tá... Ela foi plantada. Você quer uma... Aquela relicheirinha aqui na pia. Aquela relicheirinha, tá vendo? Que bate em cima de pia. Tá vendo? Aqui, ó. Essa aqui nessa vasilha de conservo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Mais uma da minha cuca. Isso aqui é aquela relicheira. Tá vendo? Essa relicheira. Aí, colocou essa outra aqui. Aí, na hora que ela estiver bem... Aí, ele vai e troca e coloca em outra. Esse aqui, ó. Uma garrafa pet. Tá vendo? Esse aqui também, ó. Aqui, ó. Esse aqui também. Esse spot, ó. De margarina. Aproveitando. Olha essa onde ele plantou. Olha. Aproveitou esse aqui, ó. Um brinquedinho. Ó. Aí, plantou aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro. Não sei o nome dessa plantinha, não. Se vocês souberem. Meus amigas aí, amigo. Quem tem de planta, manda pra mim, por favor. Nos comentários. Esse aqui, ele já plantou nesse tronco de coco, ó. Aqui, ó. Obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Tá bom? Se esqueça de se inscrever no canal. Deixe um comentário. Deixe seu joinha. Deus abençoe a todos vocês. Deixe seu joinha.